Ayer, ontem houve uma reunião de equipa aqui no nosso testuário, no nosso balneário, fui nomeado como capitão, e eu e o subcapitão, venham comigo, Sr. José, temos esta mensagem para todos aqueles que estão na mesma situação que nós, ou pior que nós, e vamos ganhar este partido, vamos ganhar este jogo com toda a energia positiva. Muita garra e vamos ganhar esta luta. Sem dúvida, com garra a lutar especialmente em energia positiva, vamos ganhar este jogo, vamos ganhar este partido e os seguintes. Muitos animos, muita garra, José, e vamos ganhar. Vai tudo correr bem. Força, muita força.